Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, mais um videozinho sobre fisiologia vegetal. Tá curtindo? Tá gostando da parada? Poxa, então vem com a gente, vamos se divertir e brincar aqui de forma pesada, séria, pra que você desenvolva muito, nem tão séria, né? Mas, vamos brincar aqui? Se liga aqui, porque de biologia, o Bilbil sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, dá o teu like e roda essa vinheta! Galera, a aula de hoje vai falar sobre a nossa folhinha. Essa folha, ela tem a função prioritária de realizar atividade fotossintética. É como se o vegetal pegasse e fizesse assim, peraí, Qual a região de mim que vai realizar atividade fotossintética? A folha. Mas por que a folha? Para pra pensar. Olha o tamanho do caule. O objetivo do caule é jogar essas folhas lá pra cima, o mais perto da luz possível. Deu pra entender a parada? Então a folha vai ter atividade fotossintética. Se a gente cortar essa folha e destrinchar a parte interna dela, chamada de límbulo foliar, olha o que a gente vai observar. A parte superior da folha, chamada de epidérmio superior, é revestida por uma cera chamada de cutícula. Calma, Jéssica. Não é a cutícula da tua unha. Não. Essa cutícula, ela é responsável por impermeabilizar. A função dela é uma cera e a função dela é impermeabilizar essa região. Para e pensa. Pensa. Pensa comigo. Se essa região da folha está exposta à luz, pele esquenta mais ou menos? Mas, muito bem. Se ela esquenta mais, eu precisaria perder água para resfriar essa parada. Para evitar isso, cera nele. E aí o óleo, a gordura não se mistura com a água, impede essa perda excessiva de água. Foi ou não foi? Tranquilo? Logo abaixo, tem o parênquema palissádico, que já comentamos em vídeos anteriores. Então, se tu não viu, corre lá e entende o que é o parênquema palissádico. Como ele tem células justapostas, logo abaixo do epidérmio superior, ele recebe muito mais luz. Então, a atividade fotossintética dele, ó, muito mais intensa. Já o lacunoso, ele apresenta espaços entre essas células. E a função disso é permitir o fluxo de substâncias aqui dentro. Observe que aqui a gente tem, ó, partezinho de um tubo, né? O que seria o tubo aí do chilema e o do floema. Porque o chilema vai trazer recursos para a folha e o floema levar o produto da fotossíntese para o resto vegetal. Deu para entender a parada? Tranquilo? Logo abaixo, a gente vai ter epidérmio inferior, porque se existe uma superior, existe uma inferior. E uma célula importantíssima chamada de estomato. Essa estrutura, estomato, ela é formada por um conjunto de células. Células acessórias, que são essas que estão do lado, para acessorar o sistema bem complexo. Células guarda, que formam o estomato em si. E um buraquinho chamado de oscilo. Galera, ei, calma, calma. Fica firme, tranquilo. Respirou? Meu Deus, meu Deus, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, eu sei. Eu vou cortar aqui, porque agora a gente vai produzir um próximo vídeo falando só de estômato. E é isso que eu quero que você entenda. Nos próximos vídeos nós trabalharemos tanto o estômato quanto a florzinha para a gente. Vamos entender como é esse mecanismo. Tu entendeu da folha? Então, se tu entendeu da folha, curte aqui. Comenta. Se inscreve nesse canal. Vem pra mim, vem, porque o Bilbil sabe e te ama. Vem pra cá, galera. Tamo junto. E por hoje é um K, é um B, é um O, se... Cabou-se!